Como um bom malandro, tem uma Tereza também, rainha da escola de samba, filha de umbanda, guerreira, mulher, prendada, caprichosa, sensual, vaidosa, que me traz axé. Fizemos planos de casar o ano que vem, já escolhemos nomes pro nosso neném. Fizemos planos de casar o ano que vem, já escolhemos nomes pro nosso neném. E a lua doce, cheinha de mel, vai ser no interior, com muito amor. Tereza, Tereza Raquel, Tereza Raquel. Tereza Raquel, Tereza Raquel, Tereza Raquel. O nome dela é Tereza Raquel, Terezinha. Como um bom malandro, tem uma Tereza também, rainha da escola de samba, filha de umbanda, guerreira, guerreira, mulher, prendada, caprichosa, sensual, vaidosa, que me traz axé. Fizemos planos de casar o ano que vem, já escolhemos nomes pro nosso neném. Fizemos planos de casar o ano que vem, já escolhemos nomes pro nosso neném. E a lua doce, cheinha de mel, vai ser no interior, com muito amor. Tereza Raquel, Tereza Raquel, o nome dela é Tereza Raquel, Terezinha. Tereza Raquel, o nome dela é Tereza Raquel. Tereza Raquel, Tereza Raquel, Tereza Raquel, Tereza Raquel.